Você vai aprender agora a fazer tempero caseiro, um tempero do tempo da vovó. Não coloque água, se esforce para bater ele assim, do jeito que está. Isso faz com que o seu tempero se conserve muito mais e não tenha presença de bactérias. Pronto, o ideal é que você guarde em vidros. Vidros são sempre melhores para conservar as coisas. Você tem que manter o vidro esterilizado, muito bem higienizado e não se esqueça de higienizar a tampa. As tampas também precisam ser muito bem limpas. Agora nós vamos mostrar para você como ficou o seu tempero caseiro. E bom proveito!